A gente volta já a falar sobre isso. Bem, bora falar agora sobre a Anitta, que teve um vídeo cantando sem efeitos na voz e internautas ficaram chocados. Chocados porque não tinha um autotune ali no momento, né? O que é autotune para a dona de casa? Para o pessoal que não sabe, é um, vamos supor assim, melhora a sua voz, traz ali um certo musical para os cantores, mas é isso, a gente sabe que muitos artistas acabam aderindo justamente a uso do autotune. No linguajar mais conhecido. Mas foi ruim o seu canto? Então, gente, eu quero que vocês façam uma avaliação quando o vídeo estiver no pronto, a gente vai poder acompanhar. Vamos ouvir. O que me chama a atenção nesse vídeo é ela lendo para repetir a mesma palavra várias vezes. A música só é soca, soca, soca e ela está lendo. Vamos ouvir de novo. Não, gente, deixa eu passar um pano para a Anitta. Pode ser, pode ser, pode ser. Deixa eu passar um pano para a Anitta. É claro que o vídeo está cortado. É, a música tem, mas tem, não tem, não é aquela letra, mas tem mais, né? Que música é essa? Não, não tem mais. Não é só isso. É uma música que foi feita. Foi cortado o vídeo, né? Isso, essa música, ela, na verdade... É com o Denis. Isso, com o Denis DJ. Pesquisa aí. Puxa aí, Reginaldo, vamos ouvir a música, trazer esse entretenimento sádico para o público de casa, né? Que está acompanhando agora atrás. E, sinceramente, eu acho que na internet o público polemiza demais, mas eu nem achei ruim. Ah, você achou bom? Achei bom, gostei. O que você achou da letra? Não, a letra, né, é indiscutível, realmente. Meu Deus do céu, ó que letra. Para não dizer o contrário. Mas, assim... Mas, essa é MPB. É, mas, assim, a voz da Anitta, para mim, ok. Achei normal. E você, Val? E aí... O que é o da letra? Olha, a letra é, no mínimo, questionável. Mas, levando em consideração de que... Que é da Anitta? Não, eu ia levar aqui... É que toda música da Anitta, ou é soca-soca, ou é pressão, ou é senta, ou levanta, quica, cambalhota. Só é isso, não tem o que esperar. O quê? Uma aquarela do Brasil? Não vai ter, né? Mas, quem procura para escutar a Anitta, já sabe que vai encontrar isso, né? Exatamente, é um soca-soca, é um... O único soca-soca que eu gosto é aquele soco-soco bate-bate, soco-soco vira-vira. Da Xuxa. Não é à toa que o Val é super fã da Anitta, né? E tu é, Val? Então, gente... Tu é fã de quê? Exatamente. Do lado empreendedor? Oxi! Conta o que você gosta. É dela, o que você gosta? Da Anitta? Gente, eu acho que ela... Você quer pesquisar no Google, amiga? Vai, tá só a Rascanita. Dá uma música. Vai, aumenta aí. O tênis, o bravo. Tu tá aí, posturado, de radinho, na cintura. Moreninho, tatuado, sem camisa, de bermuda. E aí, monstrão, ela está pro teu barrago. E soca, 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 soca com pressão. Soca, 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 soca com pressão. Soca, 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 soca com pressão. Eu cheguei pra fazer, se virar, vai me ver. Hoje eu vou bagunçar, jogando a rapa. E aí, monstrão, ela está pro teu barrago. E soca, 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 soca com pressão. Parou! Olha a hora, classificação indicativa desse... Que diabo de música é essa, meu povo? E o que mais me impressiona é que a Suyane conhece não só a letra, mas a coreografia da música. Assim como você, Val. Val também adora dançar, amiga. Olha, perante essa luz aqui que nos ilumina, é a primeira vez que eu ouço essa música. Seguinte, vai ter um apagão. Ó, o Poit, prepare a outra câmera, porque nós vamos encerrar o programa hoje com Suyane, pessoa, fazendo a coreografia de Soca, 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 Compressão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É também a primeira vez que eu ouço essa música, minha vida. Não, mentira. Suyane é feio mentir. Mas é porque... Suyane é feio, é feio. Toda música que tem o nome Soca, Soca, a dança é essa. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu não sei de onde você tirou isso. Isso é mais feio do que bater na mãe. Isso é dança de Tik Tok. Isso é isso. Pega pra outra câmera, porque a gente vai terminar com o Suyane dançando Soca, Soca, Compressão. Só Silvão Fogo. Ah, se for só ensinando... O Walter fez coisa a peça. Já dançaram que tiro foi esse? É. Mas esse não... Que tiro foi esse? Eu conhecia, né? Tinha assim todo um ano. Você conhece tudo aí, tá? Viralizou na época. Essa música eu nunca ouvi. Então você não perde por perder. Você não pode deixar de perder. Suyane Pessoa terminou o programa. Suyane Pessoa. Dançando Soca, Soca, Compressão. Dica maravilhosa pra você que é lavar sua roupa em casa, Silvio. Bem, temos participação. Alô, boa tarde. Tchau. Tchau.